Lá na ponta direita o Nicão continua no mesmo São Paulo do Jandrei. E o Carlos Eduardo, um dos jogadores que salvou o Atlético do rebaixamento em 2020, tá? Muita gente odeia o Carlos Eduardo e com toda a razão ele foi péssimo pro Atlético, mas o segundo turno dele com o Paulo Autuori foi coisa de cinema, tá? Participou de quase 14 ou 15 gols no Brasileirão e realmente ele fez acontecer pra nós ali. Na frente, Guilherme Bissoli. Hoje, Guilherme Bissoli, assim, ele tá fazendo gol, jogo sim, jogo também, tá? Mas ele também tá num futebol muito fraco, tá muito fraco mesmo, ele joga no Buriram United, tá? O Buriram United é da Tailândia. O Bissoli tem 7 jogos e 10 gols e uma assistência no Buriram United. Assim, é um ano que a gente não quer lembrar, é um ano que a gente não quer ter mais, isso você pode ter certeza, mas é engraçado de lembrar e pensar, passamos por cada uma, hein, pessoal?